Oi e aí pessoal do YouTube seja muito bem-vindo ao canal 519 Santana hoje eu vou mostrar para vocês o microfone para celular que eu comprei e ele acabou de chegar tá como vocês podem ver ó vem nessa caixinha eu vou abrir para mostrar para vocês o que vem dentro tá vem esse suporte com esse cabo tem esse acessório aqui que eu já vou falar para vocês para que serve o microfone e aqui o manual que tá escrito todo em japonês ou chinês que não dá para entender nada que tá falando então praticamente ele não vai servir para muita coisa pessoal eu vou colocar aqui de lado e o microfone vocês podem ver ó ele vem com essa espuma eu uso essa espuma para quando eu vou gravar vídeo em casa tá pessoal mas você pode tirar essa espuma aqui ó deixa eu só mostrar um pouco mais do microfone ó tá eu uso mais ele essa espuma aqui quando quando já falei quando eu vou fazer vídeo em casa e ele vem com esse outro acessório que é para quando vocês for fazer vídeo na rua isso aqui vai proteger do vento para não ficar aquele barulho do vento tá aí vocês vão pegar o microfone coloca aqui dentro ele vai ficar assim ó eu só não vou colocar agora para não o vídeo não ficar muito longo tá mas fica fica dessa forma e eu vou colocar aqui de volta a espuma e tem esse suportezinho você está pode estar colocando aqui ó e fica dessa forma é só que eu vou tirar ele e aqui é o cabo pessoal deixa eu só pegar aqui o celular e aqui é o cabo vocês vão colocar aqui e aqui nessa outra parte que eu estou usando esse celular que eu tô usando é um galaxy s5 tá o dele o conector dele aqui em cima ó vocês vão colocar e fica dessa forma ok e vocês vão conseguir fazer os seus vídeos e vai melhorar muito o áudio dos vídeos de vocês tá agora eu quero fazer uma observação para vocês que é a seguinte eu vou tirar aqui essa parte desse conector vou tirar daqui e aqui pessoal como vocês podem ver ó tem um outro conector só que não dá para conectar aqui ó é porque tem essa peça aqui pessoal tá eu acho que essa peça aqui vai encaixar ali vai dar para usar também só o que eu vou fazer eu vou fazer por conta e risco tá eu vou pegar uma faca vou esquentar a ponta dela e vou passar aqui para tirar essa pecinha aqui e vou testar se funcionar se ficar legal que eu acredito que vai eu faço um novo vídeo para falar para vocês ok bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um vídeo bem legal sobre microfone microfone para você está melhorando o áudio do vídeo de vocês eu fiz um outros vídeos anteriormente sobre outros tipos de microfones quem quiser ver eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo ok pessoal bom você que é inscrito eu agradeço desde já você ainda que não é inscrito se inscrevam no canal se de repente você gostar de moedas de coleção de moedas eu tenho um outro canal também vou estar deixando o link aqui também na descrição desse vídeo que o nome do meu outro canal se chama colecionadores de moedas e cédulas ok desde já eu agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo